Eu quero deixar você assistindo algo que eu já exibi duas vezes antes aqui no Papo de Graça. E no meu site, no caiofabio.net, eu exibi antes de existir Vem VTV, quando essa história do pastor Zapata chegou até a mim. Depois, no início da Vem VTV eu exibi, e ano passado eu exibi outra vez. E eu quero reapresentá-la mais uma vez, porque nessa época de confortos e de culto às materialidades em todos os níveis, aonde bênção de Deus é dinheiro, e é materialidade, e é consumo, no coração da maioria das pessoas, eu quero que Deus nos dê a graça de usar o já falecido pastor Zapata como um antídoto para libertar alguns desse mal que está se instalando, e quem sabe para libertar a outros do mal já instalado pela cruência do testemunho e da verdade de vida desse irmão, que já está transformado em glória na presença do Eterno. Veja lá. A paz do Senhor para todos. Nós estamos aqui na frente da Igreja Cristiana Luz Admirable, aqui em Piura, no Peru. Eu espero que você, ao ver esta vida, Deus faça algo profundo na sua vida. mudança de valores, porque realmente é incrível o que vocês verão aqui. Vamos entrar, vamos conhecer a história do pastor Francisco Zapata, aqui em Piura. Estamos aqui na casa do pastor Francisco Zapata, aqui em Piura, no Peru. E para mim, pessoalmente, é uma história muito bonita, uma história que abranta o coração, move nosso coração a amar a Deus. E vocês verão conhecer o pastor Francisco Zapata, sua esposa, seus filhos, e essa história certamente vai promover o seu coração. Pastor Francisco, sua saudação. Saludos a todos os irmãos do povo, irmãos do Brasil. Eu sou o pastor Francisco Zapata e encontrei a todos os pastores aqui para responder algumas perguntas, e dizer algumas palavras a todos os pastores que se caminam ao Senhor como nos falam nos outros. Quanto tempo passou esta? Eu vengo aparecendo minha infelicidade desde os 7 anos, diferentes etapas. Depois caminé como eu e pastor, e desde os 90 anos para cá, eu vengo, eu estou postado em casa. 20 anos? Desde os 20 anos, agora eu tenho 51 anos. Pastor, quanto tempo? Pastor Francisco Zapata e a todos os pastores, 8 anos. Começou a igreja? Claro, sim, juntamos a igreja aqui, começamos com um pequeníssimo grupo de irmãos, compartilhando a palavra e, bueno... Quantos membros? Atualmente, temos algo mais de 40 membros. 40 membros? O teu sustento vem de onde? O teu salário? De a mesma igreja. Da própria igreja? Da própria igreja. Da própria igreja. Que benção maravilhosa. A irmã Ana fez uma oração, disse, Deus guarda meu coração para o homem que o Senhor tem para mim, o esposo. E Deus preparou o pastor Francisco para a casa da tua irmã Ana. Você é feliz? Sim, sim, estou feliz. Que dizer a todos os pastores, que os criminalistas, que estão mirando este vídeo, que estão escutando, que o chamado que han recebido de parte de Deus, é um chamado muito lindo, muito bonito, mas também implica uma grande responsabilidade, que, como diz a palavra de Deus, é para sempre. Em qualquer outra profissão, nós podemos colocar esta carta de renúncia e deixar de exercerla, para dedicarnos a o que queramos. O pastor, o pastor, o homem e a mulher de Deus, que estão sendo chamados para a obra, tem que entender que as dificuldades, que as travas ou barreras, não existem para o que queramos. Não existem para a obra de Deus, porque nós não temos sido chamados para retroceder ou estancar-nos frente a um problema. Em palavras de concreto, somos mais que 20 anos. E, por tanto, circunstâncias externas, circunstâncias internas, físicas ou de qualquer outra índole, não podem detenermos em nossa labor pastoral. Qualquer adversidade, qualquer outra circunstância que tenhamos que atravessar, temos que superá-la em nome de Jesus. Eu tenho 72 anos que moro em esta carta. A los 25 anos, aos 27 anos, decidí seguir a Cristo. E lhe disse, Senhor, que seguiré o este no recuerdo. Eu poderia estar paralítico, mas na palavra não. Eu poderia estar ciego, mas na palavra não. Por tanto, eu não tenho a excusa diante de Deus para dizer, não posso. Porque, na verdade, eu só sou um instrumento de Deus. O que faz a obra é Ele, o Senhor. E o Senhor, que também lhe chamou a Deus para agradecer todos os dias de seu dia. O Senhor, que também lhe chamou a Deus para agradecer todos os dias de Deus. O Senhor, que também lhe chamou a Deus para agradecer todos os dias de Deus. O Senhor, que também lhe chamou a Deus para agradecer todos os dias de Deus. O Senhor, que também lhe chamou a Deus para agradecer todos os dias de Deus. O Senhor, que também lhe chamou a Deus para agradecer todos os dias de Deus. O Senhor, que também lhe chamou a Deus para agradecer todos os dias de Deus. O Senhor, que também lhe chamou a Deus.